Música De autoria do Poder Executivo, a proposta de emenda constitucional aprovada pelo plenário da Assembleia Legislativa altera a forma de repartição dos 25% da receita do ICMS recolhido pelo Estado e que são distribuídos entre os municípios catarinenses para serem aplicados na área da educação. Pela proposta, a porcentagem mínima para divisão conforme a movimentação econômica de cada município vai passar de 75% para 65% do ICMS devido. Os 35% restantes serão repartidos conforme lei estadual, desde que observada a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria de resultados de aprendizagem e aumento de equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos. Esse índice deverá aumentar gradativamente até atingir 15%. O objetivo da PEC é adaptar a Constituição do Estado às alterações feitas na Constituição Federal por meio de emenda promulgada pelo Congresso Nacional em agosto de 2020. A aprovação da PEC pelo Parlamento Estadual foi acertada ainda na manhã desta quarta-feira durante reunião entre o presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, e representantes de instituições envolvidas na discussão da proposta. A regulamentação depois de como vai se implementar, como vai se fazer, quanto tempo vai se demorar, também foi um acordo que foi feito aqui. Os recursos devem ser a partir de 10%, chegando a 15%, se não me falha a memória, 2% ao ano, então em cinco anos vai dar tempo para os municípios se adequarem melhor. O plenário aprovou ainda a proposta de emenda à Constituição que isenta do pagamento de IPTU para templos religiosos que funcionam em imóveis alugados em Santa Catarina e o projeto de lei que institui a Rota Turística do Tiro, um circuito que inclui 11 cidades entre Joinville e Florianópolis.